Olá, bem-vindos. Antes de ir ao vídeo, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. Giovanna Barbosa, irmã de Gabigol, compartilhou em sua rede social seu dia de praia no Rio. A influencer compartilhou com os seguidores uma sequência de fotos em que aparece na areia, em pé e em uma cadeira, usando um biquíni azul metálico fio dental com detalhes pretos, deixando à mostra as muitas tatuagens pelo corpo. Oi, Rio! Escreveu Giovanna na legenda. Recentemente, ela contou que recebe muitas cantadas envolvendo o irmão, jogador do Flamengo. O tanto de cantada do tipo, você é linda igual ao gol do seu irmão na Libertadores. Tenho um importante recado para você que deseja ganhar dinheiro na internet. Já imaginou trabalhar em casa receber pagamentos em dólar e euro e ficar próximo de quem você ama? Clique no link da descrição e no primeiro comentário. Obrigada por assistir Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.